Ailton, de 60 anos, é motorista de ônibus, começa a trabalhar às 3 horas da madrugada. Todo dia ele deixa o carro dele numa praça perto do trabalho. Um Uno preto que foi comprado com muito suor em 48 parcelas. Ele só tinha quitado 11 prestações quando um homem furtou o carro que não tinha seguro. A filha dele publicou os dados do carro nas redes sociais. Uma pessoa mandou mensagem dizendo que estava com o veículo e pediu um valor. Ah, me ajuda aqui então. Eles mandaram 500 reais, era golpe. O Ailton e a esposa acreditaram, mas caíram nas mãos de um golpista. Eles já tinham perdido o carro, agora perderam mais 500. Eles foram enganados, perderam 500 reais. Agora eles pedem ajuda do Balanço Geral pra tentar encontrar esse uninho que eu tô mostrando aqui. Vou mostrar a placa e tudo mais pra ver se a gente consegue ajudar. Olha o drama desse motorista. Tem reportagem inédita pra você. Balança. O carro foi levado e a conta ficou aí todinha pra pagar. Seu Ailton, o carnezão tá grande ainda, hein? É, bastante. Ainda tem 37 prestações ainda. Das 48 parcelas, o seu Ailton tinha quitado apenas 11. Agora ele vai continuar desembolsando cerca de mil reais por mês. Só que sem o carro na garagem. O barco é grande, né? Porque, infelizmente, eu não coloquei no seguro, né? O motorista estacionava o carro todos os dias no mesmo lugar. Nessa praça que fica na Penha, zona leste de São Paulo. Daqui ele caminhava até o terminal de ônibus. Pegava o transporte e ia até a garagem da empresa, no Brás, pra começar a jornada. Três e quarenta da madrugada, o seu Ailton já estava no volante pra pegar os passageiros. Naquele dia, ele esperava cumprir a mesma rotina. Mas não foi possível. O carro dele foi furtado durante a madrugada. A imagem da câmera de segurança, apesar de não estar tão nítida, mostra o criminoso rondando o veículo e mexendo na porta até conseguir entrar. O ladrão usou uma chave micha e conseguiu ligar o carro com facilidade. O seu Ailton estacionou o carro aqui por volta das duas e meia da madrugada. Exatamente aqui, onde está esse carro vermelho. Menos de três horas depois, o veículo já tinha desaparecido. E ele descobriu isso antes mesmo do fim do expediente. O seu Ailton é responsável pela linha Jardim Danfer Parque Dom Pedro, que liga a Zona Leste ao centro de São Paulo. E, coincidentemente, ele passa por esse trajeto. Ele passa aqui, olha, pela Avenida Cangaíba. E aí, na volta da primeira viagem do dia, ele bateu o olho aqui e já levou aquele susto. Viu que o carro tinha sido levado embora. O que ele conseguiu fazer? Apenas chegar ao ponto final. O que, definitivamente, não dava mais para ele continuar trabalhando. O motorista ligou para a empresa e explicou o que tinha acontecido. Depois de falar com a esposa, andou a região toda a pé em busca do carro, que não tinha seguro. Os carros que já foram roubados aqui, furtados, eles deixam aqui para baixo, para, o que falam, né? Para esfriar, para vir buscar à noite. Mas andei, andei, andei de oito e meia da manhã até quase quatro horas da tarde e nada. O carro tinha sido comprado há um ano e era uma mão na roda para a família toda. Quase 37 mil reais, divididos em 48 suadas prestações. Mas o prejuízo não ficou apenas no carnê. Calma que tem mais. A filha do motorista publicou uma foto do carro nas redes sociais pedindo ajuda. A família começou a receber ligações suspeitas. O seu Ailton acredita que essas pessoas, inclusive, façam parte do mesmo grupo que roubou o carro. Já que fotos foram enviadas por eles, mas apagadas logo depois. O criminoso primeiro ligou pedindo resgate em troca de devolver o carro. Depois, mandou mensagens exigindo mil e quinhentos reais pelo veículo furtado. Aí apareceu essa pessoa que entrou em contato com a minha esposa e começou a conversar, falando que estava com o carro, se queria o carro de volta, mas tinha que pagar mil e quinhentos reais. E foi negociando e minha esposa falou que não tinha o dinheiro e realmente a gente não tem mesmo. A esposa da vítima pagou quinhentos reais. Era a única reserva que ela tinha. O motorista foi até o ponto de encontro, mas chegando lá, mais uma decepção. Ele percebeu que foi enganado. Eu não cheguei no mercado que eles combinaram nada. Eu rodei tudo lá dentro e nada. O motorista tenta manter a esperança de recuperar o carro. O criminoso furtou não apenas um bem material, mas a conquista de um trabalhador que acorda cedo, antes do dia clarear, em busca de dias melhores, para ele e para a família. É duro você buscar um bem, você trabalha, trabalha para conquistar alguma coisa e ver um vagabundo levar. A sensação é de humilhado, né? O Lombardi falou ontem sobre isso, né? Carro sem seguro hoje, estacionado na rua, é uma coisa complicada. Ah, Gotinho, é difícil, as pessoas não têm dinheiro. Eu sei, é verdade. Botar um carro no seguro, isso é um absurdo. A gente tem que andar com um carro com seguro nas ruas. E a contrapartida que o governo tinha que nos oferecer? Ninguém oferece nada. Você paga IPVA, você paga um monte de coisa e ninguém te oferece nenhuma contrapartida. Você vai lá na Suécia, Dinamarca, os caras pagam até mais imposto que a gente, 30, 33% de imposto. Só que você não paga convênio médico, você não paga escola, você não paga nada. Está tudo certinho, bonitinho. Aí você usa o seu dinheiro só para as suas coisas. Aqui você tem que ter seguro para ir, um monte de coisa. E levam tudo, não é só o carro do ano. Levam o carro antigo, carro de 20 anos. Aqui no ladrão fica à vontade. Olha, deixar hoje um bem na rua é muito difícil. E o carro bonito, carro bacaninha, está enterasso. Chama atenção. E outra coisa, quando te ligarem, é tudo golpe, viu? Porque ladrão não devolve nada, 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 nada. Você quer um negocinho para saber? Você está com o meu carro? Faz um vídeo. Faz um vídeo para mim mostrando o meu carro. Faz um vídeo. Se o cara mostrar o vídeo, aí você pode começar a acreditar. E a placa, né? E a placa, óbvio. Tem que estar com a plaquinha lá. Então, vamos lá.